A inteligência artificial é uma coisa que, de fato, mete muito medo nas pessoas, mas, por um lado, a gente não devia ter tanto medo assim, porque isso aqui e aqui dentro também tem um algoritmo. E a gente vai acostumando. A primeira coisa que eu diria é que, assim como a gente foi se acostumando com o celular, no sentido de que é um dispositivo muito mais do que um telefone, e, na verdade, hoje o que menos se usa o celular é para se falar no telefone, então há um processo de naturalização no uso da inteligência artificial de todos os níveis, e esse processo de naturalização vai continuar. E um dia, então, você vai chegar, quem está agora, sei lá, com 15 anos de idade, quando chegar para trabalhar, vai trabalhar ao lado de uma inteligência artificial, coabitar, como se fala hoje em dia, e vai ser absolutamente natural. Assim como alunos meus me perguntam hoje, Pondé, como é que se viajava antes do celular? Ou algumas pessoas mais jovens ainda se perguntam como era a vida antes do Waze? Como que você ia para um lugar antes do Waze existir? Como que você descobria onde era o lugar? Veja o processo de naturalização que está implícito nisso. Então, eu não acho que, no caso da inteligência artificial, vai ser diferente, porque o processo é gradativo. É claro que existem problemas aí, por exemplo, se a inteligência artificial, os robôs forem enormemente mais produtivos e mais baratos, como serão, do que seres humanos, é evidente que as empresas vão optar por robôs e inteligência artificial, porque isso vai diminuir custos. Aí tem um problema, porque se você destruir a empregabilidade dessa forma, você destrói o ciclo econômico do consumo. E se você não tem consumo, você vai produzir para quem? Porque a inteligência artificial pode usar peças, que um dia ela pode comprar por ela mesma, mas até que a inteligência artificial se humanize a ponto de ela usar maquiagem, certo? Se você imaginar uma inteligência artificial feminina que use maquiagem, ainda vai demorar. Então, o ser humano é enormemente importante na cadeia de consumo. Então, alguns defendem a ideia de que empresas que usarem robôs e inteligência artificial de forma pesada, eles deverão pagar impostos para que não seja tão legal assim demitir seres humanos, certo? Ou a empresa receba incentivo empregando o ser humano. Por outro lado, a ideia de que alguns estados paguem uma renda mínima para que as pessoas consigam viver, mesmo que elas não consigam trabalho, melhor do que o auxílio-desemprego. Porque a tendência ao desemprego vai ser grande, na medida em que a inteligência artificial for tomando os espaços. Eu não acho que seja um problema ético, no sentido que eu acho que a ética não consegue fazer muita coisa com avanço técnico, não. É claro que tem gente que fica falando disso por aí, dizendo que vai conseguir, mas eu acho que é enrolação. Eu acho que a única coisa que pode colocar algum tipo de impedimento no uso cada vez mais crescente que vai acontecer de inteligência artificial e robôs na cadeia produtiva serão os impostos ou os subsídios ou qualquer outra forma de situação em que você reprima o uso do robô, torne mais caro e torne o ser humano mais barato, de alguma forma, do ponto de vista do trabalho. Se não, as empresas vão, porque inclusive os seres humanos vão querer comprar coisa mais barata e se robô fabrica, é mais barata e mais eficaz. E ele também quer comprar mais barato. Agora, se você eleva o preço do trabalho empregando o ser humano e eleva o preço, o que vai acontecer? O próprio ser humano que consome não quer. Assim como tem gente que fala mal da escravidão aqui, não sei o quê, mas adora comprar coisa chinesa que é barata. Certo? Então, você tem aí um ciclo de contradição que, nesse momento, não há solução. Não há para onde ir no sentido de uma solução definitiva. Mas eu não acho que a ética barre absolutamente nada, assim como não barre em avanço técnico, biológico. Não barre, porque as pessoas, assim como elas precisam de produtos mais baratos, elas precisam de mais saúde, usufruir do corpo. E esse processo todo vai ser absolutamente natural. E um dia, talvez, pessoas de fato saiam e façam sexo com robôs humanizados e seres humanos robotizados. Não acho que isso é ficção científica, acho que isso vai acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.